Fala pessoal, tudo bem? André Boa no Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal de finanças e investimentos para você que está em busca de alcançar o sucesso financeiro. Hoje eu fiz um vídeo que é um vídeo de inspiração para você que vai listar os 10 homens mais ricos do mundo. Então como é que é feito esse ranking dos 10 homens mais ricos do mundo? Existe um levantamento anual feito pela revista Forbes, né? Com o que classifica esses homens aí e divulga essa lista. Em 2017, mais de 2 mil pessoas foram levantadas com fortuna acima de 1 bilhão de dólares no mundo, então é um número significativo. Então eu vou falar para você os 10 primeiros dessa lista aí para você dar uma conferida e ver o patrimônio deles e aonde que nós podemos chegar perto aí nessa lista também. Então o primeiro deles, pela décima vez em 23 anos, quem é? Bill Gates, fundador da Microsoft, tá? Então é isso, ele tem uma fortuna de aproximadamente 86 bilhões de dólares. Em segundo lugar, está ele, o mito dos investimentos, o Warren Buffett com a sua empresa, a Berkshire Hathaway, que é uma empresa de investimentos, que está com uma fortuna já calculada mais ou menos na casa de 75 bilhões de dólares. E um número interessante que eu até anotei aqui para não perder é que Buffett adicionou somente aqui, entre 2016 e 2017, uma valorização de 15 bilhões de dólares ao seu patrimônio. Em terceiro, o Jeff Bezos da Amazon, gigante aí do comércio eletrônico, que tem uma fortuna avaliada em 72 bilhões de dólares. Mas o que mais me chamou a atenção é que Bezos conseguiu, apenas em um ano, adicionar 27 bilhões de dólares à sua fortuna. Olha só que incrível isso aí. Bom, o quarto da lista é o Armancio Ortega, da Zara, né? É um espanhol, perfeito, e tem uma fortuna avaliada em 71 bilhões de dólares. É uma grana considerável também. Então é um gigante aí, a marca gigante do ramo de vestuários, né? Você deve conhecer. E o Ortega adicionou 4 bilhões de dólares somente em 2016. Em quinto, está esse cara que a gente se relaciona com a empresa dele quase que todo dia, que é o Mark Zuckerberg, do Facebook, com uma fortuna estimada em 56 bilhões de dólares, sendo que 11 bilhões de dólares foram adicionados ao patrimônio dele somente em 2016. Então, antes de passar para o sexto, quero só fazer uma consideração. Como é que essas fortunas são calculadas? Essas pessoas todas têm empresas listadas em Bolsa. Então, o valor das cotações delas vai se modificando e você vai fazendo essa conta. Então é importante você saber que essa lista que eu estou passando agora pode se modificar ao longo do tempo, é muito natural que aconteça, inclusive diariamente, principalmente quando você tem fortunas próximas ali. Bom, voltando à lista, o sexto lugar na lista é Carlos Slim. Ele já foi o homem mais rico do mundo, acho que uma ou duas vezes no passado, não lembro uma ou duas, e ele tem uma fortuna de 54 bilhões de dólares. A fortuna de Carlos Slim se deve principalmente à sua atuação no mercado de telecomunicações, inclusive é proprietário de empresas grandes aqui no Brasil. Em sétimo lugar está o Larry Ellison, da Oracle, que tem uma fortuna estimada em 52 bilhões de reais. Em oitavo e nono lugar estão os irmãos Koch, da Koch Industries, que é uma empresa que tem atuação no ramo petrolífero, são dois irmãos, então com a fortuna similar de 48,3 bilhões de dólares, segundo a Forbes. Em décimo, o Michael Bloomberg, da Bloomberg, com a fortuna estimada em 47 bilhões de dólares, que tem atuação significativa aí no mercado de informações. A Bloomberg é um serviço relacionado ao mercado financeiro, informação do mercado financeiro, beleza? Então uma coisa que eu queria que a gente tivesse em mente é o seguinte, observe que todas essas fortunas dessa magnitude foram construídas realmente por meio do empreendedorismo, nenhuma delas foi através de empregos formais. Isso não significa, como a gente já falou em outro vídeo, que você também não possa alcançar a independência financeira dessa forma. Só que aqui nós estamos falando nem de independência financeira, nós estamos falando de um montante absurdo. Um dia até no documentário do Warren Buffett, que está disponível no HBO, quem quiser ver é só olhar lá, ele estava dizendo assim, toda essa fortuna que eu acumulei, eu não vou precisar, ao longo de toda a vida, nem de 1% disso. Então é mais pelo prazer de fazer, de conquistar, de estar atuando e se satisfazendo, do que uma necessidade efetivamente financeira. Então para a gente encerrar esse assunto, é importante aí a gente ter isso em mente, conhecer, se inspirar nessas pessoas, nesses exemplos de empreendedores mundiais aí, e saber que a gente também tem a nossa caminhada rumo ao sucesso financeiro, e que esse vídeo te ajude a te inspirar. Beleza? Então, nesse encerramento, eu acho que eu já falei quantos então nesse vídeo aqui, hein? Falei vários, né? Vou tentar me policiar para falar menos então nos próximos vídeos aqui. Mas então, é o seguinte, inscreva-se no canal, visite o blog de valor.com.br e coloque aí embaixo, aqui abaixo nos comentários, em que posição você quer estar nessa lista da Forbes nos próximos 10 anos. Tá feito o desafio, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.